Então tá aí ó, isso aqui é um carregamento aí com um amigo meu, o Elmo O Elmo tem 12 anos de aceló Tô com uma parte da carga nessa tela pra coluna, ó Vou mostrar aqui pra vocês Tá vendo, ó, o pacote desse com 60 pesos pesa 670 quilos, né? É um pacotinho desse aqui, ó Que tem 60 pesos, é 660 quilos Aí tá aí, vai mais, Elmo! Acabou? Aí, ó, tá vendo? A parte dele já acabou Agora eu vou pra outra parte Vou fechar aqui, ó Vou me dizer É uma obrigada aí, meu Pedro Vai ligar lá em cima, na da bicicleta lá Na da bicicleta Então nós vamos cair do galpão Aqui, ó E aí, Gilbertinho, esse aqui é outro? Esse aqui é outro, é lindo Como é que tá a força aí, Gilbertinho? E aí! Como é que passei em casa? Tá aqui pra onde? W5 É, passei em casa Tranquilo mesmo Aí, ó Isso é um amigo da gente aí, o Gilbertinho Vou completar a carga lá Hoje o carregamento é em três pontos diferentes Tchau, gente! Obrigado.